22 anos de empresa é para bem poucos, bem poucos, mas tem uma empresa aqui na nossa região que não só está completando 22 anos, como está crescendo nesse mundo que todo mundo reclama crescer é de bom, né? Tudo de bom. Molecão, estou falando do Pet Shop Molecão, meu querido parceiro que hoje comemora 22 anos e quando alguém faz aniversário, a gente deseja aquele pacote de coisas boas, né? de felicidade, de luz, de alegria, de saúde financeira, no caso da empresa, de amor, de carinho com o seu time com a sua equipe, com os funcionários, com os bichinhos e muitas alegrias e a gente vive isso aqui no Molecão dia a dia. Eu venho semanalmente gravar, né Tina? Muito bom comemorar, né? É uma delícia. Nossa, a gente só tem a agradecer aos nossos clientes, aos nossos funcionários, assim, a equipe toda nossa, o pessoal veste a camisa, é só alegria. É uma coisa, gente, eu venho gravar aqui, é impressionante, cada um tem a sua função, está todo mundo focado na sua função e aquilo não para, é uma máquina, sabe uma engrenagenzinha? É o que eu sinto aqui no Molecão e a felicidade com que eles trabalham, né? Trabalham felizes, é muito legal, muito bom. É muito bom, né? Agora, se você fosse pensar, hoje a Margarete não está aqui, a Margarete está na Itália, tá? Vai chegar com novidades, está de férias. Mas quando você pensa lá atrás, quando vocês começaram, esses 22 anos, né? Vocês tinham um... é o mesmo objetivo que vocês têm hoje? Vocês tinham essa ideia, vamos fazer dessa maneira ou as coisas foram mudando ao longo desses 22 anos? Não, a gente começou assim, vai, pequenininho e a coisa foi crescendo, mas o objetivo é o mesmo, né? O carinho pelos animais, você querendo tudo de bom para eles e aí o mercado também foi crescendo muito, né? Você vê o mundo pet, hoje em dia tem tudo. Então, e a gente foi evoluindo, acompanhando esse movimento e aí juntou o útil, o agradável e... O mercado cresce, o respeito cresce com os animais, né? Então, por isso que esses produtos também se multiplicam e por isso que crescem os especialistas para esses peixinhos. E pensando nisso, o Molecão está com novidade, não posso falar tudo hoje, só um pouquinho, mas tem mais uma unidade, então é a terceira unidade do Molecão. Hoje a gente está aqui na Ricardo Pinto e vai ser tudo aqui concentrado, né? Tem aqui na esquina com a Guaiaó, a unidade 2 e vai ter a outra, né? A unidade 3 também, esquina com a Guaiaó, mas um outro conceito muito legal, show de bola. E é justamente essas especialidades, né? Para pensar no seu cãozinho, eu posso falar não, falo depois, só porque... Sabe aquela? Porque a gente pensa na nossa alimentação, não pensa. Tem muitas pessoas que deixam de comer carne ou que não tomam medicamento alopata e só querem, né? Florais, homeopatia e esse mercado cresce muito, né? Para os humanos e também agora para os pets. E eles já trabalham, o Molecão já trabalha aqui com esse conceito e é... Florais, né? Homeopatia, isso. A ração também para quem é vegetariano ou vegano. Cresceu tanto que eles acharam que eles precisam de um cantinho só para essas pessoas que querem. Muito bom, vai ser muito legal. Muitas novidades boas. Fiquem atentos, os proprietários que têm essa consciência, né? Que já tem isso na sua vida e querem começar a colocar também na vida do seu cãozinho. Vai ter um lugar especial de veterinários específicos para esse tipo de tratamento dessas medicinas alternativas. Ração especial, os florais, tudo de bom. Aliás, essa palavra medicina alternativa não devia ser, porque deve ser a fundamental, né? Fundamental é, a gente fala alternativa como se fosse, né? Todos lançou as pessoas, mas não, é fundamental, é a essência da vida, é a gente viver mais natural, a gente pensar sem estresse, né? Pensar que a gente pode produzir doença, né? Isso, isso mesmo. Então a gente pensa isso, fazer junto com os bensinhos. Muito bom crescer, comemorar crescendo, né? Comemorar crescendo, ai, tô só, só alegria. Eu também, eu não, eu não adianta falar, né, só, eu acabei de publicar agora no Facebook, eu tava cheia de calopsita em mim, ai, que delícia. Falei, comemorar com o bichinho é mais gostoso, né? É muito bom. E a admiração que eu tenho por essa empresa, não só pelo profissionalismo, como ela se firmou no mercado, pelo respeito que ela tem, não só do público, mas também dos outros pets, também de pessoas do ramo, dos veterinários. Dos parceiros, né? Dos fornecedores, e o lado humano, né? Que eu acho que não dá pra separar. Acho que não tem como você ser um bom profissional se você não for um bom ser humano, né? Então, essas pessoas são demais. Se a gente vê que a equipe trabalha feliz, isso por trás tem China, né? Tem Margarete, não é à toa. São seres humanos da melhor qualidade e estão à frente dessa empresa. Ou seja, eu postei e já tem pessoas falando, o fulano aí fala o nome do cachorro. Adora o molecão! Muito bom, né? Muito bom esse carinho. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por eu poder estar aqui comemorando. Muito obrigada a tudo. Eu falei da alegria de comemorar 22 anos, de uma equipe feliz que trabalha. Mas é tão importante a gente conversar com quem frequenta mesmo. Na verdade, eu deveria conversar com a Fiona, mas como não dá, converso com a Cristina. Cristina Ferraz, que traz aqui... Você estava me falando que a Fiona vem aqui desde sempre, mas antes você já tinha uma cachorrinha que tinha 14 anos. E também veio desde o comecinho, então. Exatamente, como eu moro super pertinho, eu conheço ele desde o comecinho. E eu gosto muito delas, a Fiona gosta. Antes eu tinha uma outra cocker, que ela veio assim... Ou seja, eu venho desde o começo da pet shop e olha, eles são show. Eu venho quase toda semana com ela. Ela está com 10 anos e a gente vem toda semana, então... Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Que ela continue assim, linda, né? Parabéns pela Fiona. Que ela continue assim, linda, né? 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 Que ela continue assim, linda, né?